A nossa equipe da TV Difusora Canal 2 está aqui na Avenida Mearim, noite desse sábado, onde agora há pouco a equipe do Corpo de Bombeiros recebeu uma informação que no bar Las Vegas Bar, localizado aqui na Avenida Mearim, estava funcionando aí festas e eventos sem a licença do Corpo de Bombeiros. Eles vieram aqui notificar o bar a respeito dessa situação e indivíduos chegaram a fazer isso aqui. Vamos acompanhando aqui, quebraram aqui o patrimônio público, a viatura aqui do Corpo de Bombeiros. Olha só nesse exato momento que vocês vão acompanhando, onde a viatura aqui do Corpo de Bombeiros foi quebrada. Jogaram aqui uma pedra na viatura porque o Corpo de Bombeiros vieram aqui notificar esse bar aqui, o Las Vegas Bar, localizado aqui na Avenida Mearim. A equipe da Polícia Militar teve que ser acionada para prestar apoio aí para os profissionais do Corpo de Bombeiros. A informação aqui que o bar estava funcionando aí sem a licença do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros veio aqui fazer o seu trabalho e acabou acontecendo isso aí. quebraram aqui o vidro da viatura. A Polícia Militar também já se encontra aqui no local, a equipe aí do Sargento Jairo. Tem ali o Tenente Silva Filho também do Corpo de Bombeiros. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação, onde aí quebraram a viatura aqui do Corpo de Bombeiros, aqui na Avenida Mearim, já na noite desse sábado. E a nossa equipe vai colher agora aqui mais informações a respeito desse assunto. Há um processo, né, para que haja uma liberação de um estabelecimento como local de reunião de público. Aqui especificamente, a princípio, o proprietário informou se tratar de um bar, mas ainda como bar ele precisaria também de uma licença para funcionar. Não tem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros para funcionar como bar, tampouco para funcionar como local de reunião de público. Então, diante disso, ele foi notificado, foi interditado o estabelecimento e, a partir de então, ele só pode voltar a realizar, a funcionar, ainda que como bar, depois de regularizar essa situação. Além disso, foi aplicada multa. A gente vale ressaltar que, no momento que veio notificar aqui o bar, indivíduos quebraram aí o vidro da viatura, inclusive isso é crime, de acordo com o Código Penal 163, é crime, é depredar aí um patrimônio aí, um bem público, na verdade. Exatamente. Vai ser registrada uma ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, uma vez que se trata de um delito, né, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Quanto ao bar, foram tomadas as medidas administrativas cabíveis. O proprietário do bar ressaltou aqui para a equipe do Corpo? A justificativa dele é que não estava sendo emitida a licença pelo Corpo de Bombeiros em circunstância da pandemia. Mas isso não justifica, porque, ainda que fosse, mais um motivo seria para que não funcionasse. Muito obrigado aqui ao Tenente Silva Filho, do Corpo de Bombeiros. E agora aqui a equipe da Polícia Militar chegou aqui no local para prestar total apoio. E está ali, a viatura aqui quebrada, inclusive vai ser feita aí a denúncia, de acordo aí com o Código Penal 163, é crime quebrar algum bem público. E aqui está a viatura, jogaram uma pedra aqui, no momento que a equipe do Corpo de Bombeiros estava notificando o bar, indivíduos vieram aqui, jogaram uma pedra aqui no vidro e deixaram aqui, de acordo com essa situação que vocês estão acompanhando aí nas imagens. A nossa equipe está acompanhando toda essa situação já na noite desse sábado, aqui na Avenida Mearim, aqui na cidade de Bacabal. Olha só, a Polícia Militar já prestou o apoio aqui para a equipe do Corpo de Bombeiros. O proprietário aqui do Las Vegas Bar já foi notificado a respeito dessa situação e a informação que o local só irá funcionar depois que tirar todas as licenças. A respeito aqui do vidro quebrado da viatura, um boletim de ocorrência irá ser feito, as medidas irão ser tomadas a respeito dessa situação. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto na noite desse sábado a respeito dessa ocorrência aqui na Avenida Mearim. Legenda Adriana Zanotto